Hoje eu resolvi esclarecer, querer viver, só o melhor que a vida tem pra oferecer Saber perder, também ganhar, humildade pra seguir em pé, pra poder chegar lá Pois eu sei que não tá fácil não, essa jornada, quantas portas da minha cara foram fechadas Mais uma se abriu e nessa eu resolvi entrar, olha só o que que vai rolar Eu só tenho paz e amor pra viver, fazer de tudo pra isso acontecer Fazer de tudo pra isso acontecer Eu quero chegar lá, quero conquistar, ter o poder de sonhar pra deixar rolar Pra deixar rolar Eu sei que agora ficou entendido os meus objetivos E nesse sonho eu permaneço vivo, percebo que é tão difícil manter esse sorriso Mas com a cautela estou seguindo, firme, livre, sem me apegar, meu bem Com esse foco eu vou mais além Mas eu só tenho paz e amor pra viver, fazer de tudo pra isso acontecer Fazer de tudo pra isso acontecer Eu quero chegar lá, quero conquistar, eu quero conquistar, ter o poder de sonhar pra deixar rolar Pra deixar rolar Mas eu só tenho paz e amor pra viver, fazer de tudo pra isso acontecer Fazer de tudo pra isso acontecer Eu quero chegar lá, quero conquistar, ter o poder de sonhar pra deixar rolar Pra deixar rolar Mas eu só tenho paz e amor pra viver, fazer de tudo pra isso acontecer Mas eu só tenho paz e amor pra viver, fazer de tudo pra isso acontecer Fazer de tudo pra isso acontecer Eu quero chegar lá, quero conquistar, ter o poder de sonhar pra deixar rolar Pra deixar rolar Pra deixar rolar Pra deixar rolar